A Nautis já tem 32 anos, nós somos do sul do Brasil, de Porto Alegre. Começamos lá, continuamos lá. Começamos na Vela, então a gente tem muito amor pela Vela. Nosso principal fornecedor, o primeiro fornecedor foi a Nautis, que estão aqui nossos vizinhos, que são fabricantes de ferragens de barcos da Vela, nós estamos falando já de 35 anos atrás. E é muito bom estar participando dessa feira. Deu para notar que o mercado está muito carente de uma feira exclusiva para velejadores. Os boat shows têm tido muitas embarcações a motor, que é um segmento bem importante no país, mas os velejadores estavam carentes de um lugar onde pudessem encontrar os equipamentos, conversar, trocar experiências. O velejador tem essa característica de viver em grupos, ser muito unido, trocar experiências de viagem, viajam mais longe. Os barcos são, via de regra, melhor preparados, equipamentos fortes, duráveis. E é isso que a gente está tentando trazer aqui. Bons equipamentos eletrônicos, dessalinizadores. Esse é o papel tecnológico, tentar nos trazermos o que tem de melhor no mundo e no Brasil. Oferecemos isso de forma, da melhor maneira que a gente consegue oferecer dentro do mercado nacional, com todas as dificuldades de trabalhar no país, enfim. Mas, e esse Bela Show foi muito bacana para juntar todo esse pessoal. É o primeiro que a Bela Show, e nos surpreendeu com a quantidade de pessoas que vieram para visitar a Fê. O outro movimento foi muito intenso, hoje também, fim de semana maravilhoso, um feriado de Páscoa, e as pessoas vieram com as famílias e vieram prestigiar o evento. Então, para nós foi um sucesso total, e a gente sai daqui muito satisfeito. Encontramos muitos amigos, os velejadores são amigos, eu sou velejador também. E, certamente, no ano que vem nós vamos estar aqui.